Galego, encerrou o Congresso das Cidades, um evento gigantesco que movimentou os municípios do Piauí, 204 municípios representados aqui, palestrantes nacionais de renome. Ontem foi o último dia, qual foi a sua palestra favorita lá? Não, todas elas foram de capital importância para os prefeitos, que tem uma responsabilidade muito grande após participar de um evento que já faz parte do calendário. Então eu acho que todos tiraram proveito das palestras e a responsabilidade é redobrada. Olha, a última palestra do Congresso das Cidades foi do Secretário Nacional de Segurança Pública, General Guilherme Teófilo. Ele convocou os gestores a terem representantes da segurança pública nas prefeituras e garantiu apoio para ajudar a desenvolver as guardas municipais. Durante o segundo Congresso das Cidades, o Secretário Nacional de Segurança Pública, o General Guilherme Caos Teófilo e Gaspar de Oliveira, declarou que um dos grandes desafios do governo Bolsonaro é reverter a ideia de que o crime compensa. O militar também defendeu o fortalecimento das guardas civis municipais em todo o país. Ainda de acordo com o general, a segurança começa no município, mas muitos não têm sequer um representante da segurança pública. Nós temos municípios pelo interior desse país que não têm um representante de segurança pública. Então nós temos que incentivar as guardas municipais. Agora em junho eu estou fazendo um grande seminário em Brasília com representantes de guardas municipais. Nós temos mais de 5 mil municípios, mais de 2 mil têm guarda municipal. Alguns armados, outros desarmados. Mas o interessante é que mesmo sem a guarda tenha um comitê de segurança para que possa reportar do seu prefeito ao Estado quais são as suas deficiências. A palestra do secretário nacional de segurança foi a última do espaço Piauí dentro do Congresso das Cidades e foi bastante prestigiada por prefeitos e outros gestores. Vem ajudar a segurança pública através do governo federal agindo diretamente no apoio financeiro, de formação, qualificação aos profissionais das guardas municipais que auxiliam diretamente as polícias dos municípios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto